E então galera, vamos aqui para um curso de raciocínio lógico. Eu sou o professor Cláudio Teodista. Vamos estar nos baseando aqui pelo livro Iniciação à Lógica Matemática, do Edgar de Alencar Filho. Esta é a aula de número 1. Esse curso é primordial para quem pretende fazer concurso, porque nos concursos da vida, a parte de matemática que mais cai é essa parte de raciocínio lógico. Então se você gostar do curso, se você gostar dessa aula, então peço que você deixe aquela curtida do vídeo, se inscreva aí no canal. E vamos lá começar com o que tem de mais básico em raciocínio lógico. Vamos começar com proposição. O que é uma proposição? Conceito de proposição. Definição. Chama-se proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. As proposições afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinadas coisas. As proposições, elas podem ser verdadeiras ou elas podem ser falsas. Então a proposição pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Vejamos alguns exemplos de proposições. Olha, o Brasil é um país da América do Sul. 5 é um número par. Aí você pode dizer, mas Cláudio, 5 não é um número par. Lembra que eu falei? Proposição pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Nesse caso aqui, da letra B, é uma proposição falsa. Na letra A, é de fato uma proposição verdadeira. O Brasil é de fato um país da América do Sul. Pi é maior que 3. Realmente, pi vale cerca de 3,14 aproximadamente. Então é maior que 3. Seno de pi sobre 2 é 1. De fato, seno de pi sobre 2 é 1. Isso é uma proposição também verdadeira. João vai passar no concurso. João vai passar no concurso? Não sei, nem conheço João. Esse aqui é um exemplo hipotético. Não tem como eu saber se essa proposição é verdadeira ou falsa. Então, que fique bem claro. Proposição é uma afirmação através de palavras ou então de símbolos matemáticos. Veja que aqui eu só usei símbolos para exprimir uma frase de sentido completo. Então, isso é uma proposição. Princípios ou axiomas da lógica matemática. Então, princípio número 1 é o princípio da não-contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se ela for verdadeira, não pode ser falsa. E se ela for falsa, ela automaticamente não pode ser verdadeira. É o princípio da não-contradição. Uma coisa é verdadeira ou é falsa. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição sempre é verdadeira ou falsa. Nunca temos uma terceira opção. Ou é verdadeira ou é falsa e nada além disso. Valor lógico das proposições. Definição. Chamamos valor lógico de uma proposição a verdade se a proposição for verdadeira ou a falsidade se a proposição for falsa. Então, a proposição pode ter o valor lógico verdadeiro ou ela pode ter o valor lógico falso. Então, a proposição pode ser verdadeira ou falso e isso é o valor lógico de uma proposição. E vamos indicar, respectivamente, pelas letras V e F. Claro que eu vou usar V para verdadeiro e F para falso. Nem preciso dizer isso. Vamos ver alguns exemplos. Letra A. 12 é um número primo. Letra B. 52 não é um número ímpar. Então, note que o valor lógico da letra A é falso, porque 12 não é um número primo. E note que o valor lógico da letra B é verdadeiro, porque eu estou dizendo que 52 não é um número ímpar. E, de fato, 52 não é um número ímpar. Portanto, essa letra B tem valor lógico verdade. E a letra A, 12 é um número primo? Não, 12 não é primo. Portanto, tem um valor lógico falso. Proposições simples. Definição. Chama-se proposição simples ou proposição atômica, aquela que contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Ou seja, ela não tem outra como parte integrante. Quando eu der o exemplo de simples e composta, você vai compreender perfeitamente. Vamos indicar as proposições simples com as letras minúsculas. P, Q, R, S, T. Vejamos os exemplos. João tosse para o Vasco. Proposição Q, 16 é um quadrado perfeito. Proposição R, Carlos vai passar no concurso. Isso daqui são proposições simples. Quando eu te mostrar a proposição composta, você vai entender perfeitamente a diferença. Olha só. Proposições compostas. Definição. Chama-se proposição composta ou proposição molecular, aquela formada por duas ou mais proposições. Vamos indicar as proposições compostas com letras maiúsculas. P, Q, R, S, T. Sempre maiúsculas. Vamos aos exemplos. Proposição P. João tosse para o Vasco. E Maria tosse para o Flamengo. Note que João tosse para o Vasco é uma proposição simples. Maria tosse para o Flamengo, uma outra proposição simples. Estou ligando através de um conectivo I. E agora nós temos uma proposição composta, que é formada por duas proposições simples. Veja aqui. Se 16 é um quadrado perfeito, então 20 é um número par. 16 é um quadrado perfeito. Proposição. 20 é um número par. Outra proposição. E eu estou ligando pelo SI, então. Então, formando aqui uma proposição composta, formada por duas proposições simples. Veja a R. Carlos vai passar no concurso ou vai morar em João Pessoa. Carlos vai passar no concurso, é uma proposição simples. Vai morar em João Pessoa, é uma outra proposição simples. Essas duas proposições estão sendo ligadas por um conectivo ou formando uma proposição composta. Beleza? Então, tenho certeza que você entendeu aí a diferença entre uma proposição simples e uma proposição composta. Se não entendeu, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Conectivos. Definição. Chamam-se conectivos palavras usadas para ligar, conectar, relacionar proposições, formando novas proposições. São conectivos usuais da lógica matemática. O I, o OU, o NÃO, o SI, então, e o SI e somente SI. Vejamos aqui alguns exemplos de cada um deles. O número 2 é PÁ e o número 5 é IMPA. Note que aqui nós temos um conectivo I. Proposição Q. Maria gosta de carne ou João gosta de pizza. Temos aqui um conectivo OU que está ligando duas proposições, formando uma proposição composta. Então, aqui os conectivos indicados com letra vermelha é I e OU. São os dois conectivos. Continuando aqui com os conectivos. Se você estudar muito, então você vai passar no concurso. Proposição S. Não está fazendo frio. Proposição T. Um triângulo é retângulo se somente SI a soma dos quadrados dos catetos for igual ao quadrado da hipotenusa. Então, aqui nós temos alguns conectivos. Nesta proposição da letra R, nós temos o conectivo SI. Então, a primeira proposição é você estudar muito. Segunda proposição, você vai passar no concurso. Agora, perceba que se eu falar você estudar muito, você passar no concurso, perceba que fica sem sentido. Aí, eu uso os conectivos para dar sentido ligado de maneira coesa. Se você estudar muito, então você vai passar no concurso. Perceba que agora fez total sentido. Então, eu ligo duas proposições para formar uma proposição composta. Não está fazendo frio. Perceba que se eu tirar o não, eu tenho também uma proposição. Está fazendo frio. Aí, eu uso esse não para negar a proposição que eu falei anteriormente. Está fazendo frio. Eu uso o conectivo não para negar. Não está fazendo frio. Então, veja que eu estou relacionando aqui a proposição com o conectivo não. Estou formando uma nova proposição. No caso, é a negação da proposição anterior. Proposição T. Uma proposição composta. Um triângulo é retângulo se e somente se a soma dos quadrados dos catetos for igual ao quadrado da hipotenusa. Esse se e somente se a gente vai estudar na videoaula de número 2. Como é que ele funciona. Mas, só para dar um gostinho de quero mais. Quando eu digo se e somente se, na verdade é uma bicondicional. Um triângulo é retângulo. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E vale também a volta. Se a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, então o triângulo é retângulo. Se é retângulo, vale essa proposição aqui. Se essa proposição aqui, vale porque ele é retângulo. Então, isso aqui é o se e somente se. Eu vou te explicar na próxima videoaula. Não perde. Temos aqui o conectivo não e temos aqui o conectivo se, somente se. Que eles estão ligando ou se relacionando às proposições para formar proposições compostas ou então formar novas proposições. Beleza, né? Eu creio que ficou bastante claro. Essa parte, pessoal, é bastante teórica mesmo. É somente uma parte técnica. Vai servir de base para a gente continuar estudando aqui raciocínio lógico. Vamos finalizando por aqui esta videoaula. Teremos novas videoaulas em breve. Se inscreva no canal. Deixa comentário aí se você ficou com dúvida. E não esquece de deixar aquela curtida no vídeo que ajuda bastante. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima aula. Fui.